Olá, você tá bom ou não? Que Deus abençoe a sua vida, já deixa seu like, comente, compartilhe, fique à vontade e se inscreva. Venha fazer parte da nossa comunidade, a gente pesquisa o mercado e tenta ajudar você a encontrar sempre o preço mais barato. Twitter na tela, Twitter da galera aqui, você não erra, assim que pinta a promoção, coloco pra você em primeira mão. Discord nota mil, melhor Discord do Brasil, entre lá, lá o pop pessoal se autoajuda, divulga promoções, revende produtos e tira dúvidas, beleza? Sobre o nosso PCzão, parceria nota mil com a Eniflé, melhor do Brasil, é isso aí. Johnny na tela, sou mais bonito, mais beleza. E aí acontece, o PCzão, a meta era bater 5 mil inscritos aqui no youtuber da Eniflé, batemos, né? Até superamos bastante isso, pra honra e glória do senhor. Agradeço o Johnny que me procurou pela confiança, pela parceria, pra acreditar na nossa comunidade, acreditar no nosso trabalho. E aí, Guigão, porra, eu quero agora o meu PCzão, beleza, cara. A gente prometeu que assim que batesse os 5 mil, a gente ia marcar a live para sortear. A Eniflé me pediu dia 15 de maio e confirmou. Então, dia 15 de maio às 19 horas vai ser a live para sortear esse PCzão que é 1660 Super com 10400F. Eu sortearei junto com o Johnny, ao vivo, no dia 15 de maio às 19 horas, agenda na sua vida, esse horário e essa data. Porque se você não tiver presente na live, perdeu. Porque qual que vai ser a coisa, a regra? A gente vai sortear ao vivo, feijão sem bicho, e a pessoa vai ter 5 minutos para responder. Depois a gente vai fazer 3 tentativas. Se ninguém responder, o prêmio vai ficar para o primeiro ganhador. Então, vai ser assim a regra do sorteio. Então, vai ter que estar presente a galera em peso na live dia 15 de maio às 19 horas. Eu espero você, beleza? Bom, pessoal, estamos aqui na Magazine Giga Games, uma loja parceira Magalu. Opa, uma loja do canal é confiável? Não. Nosso link de afiliado. A gente não tem empresa. Isso aqui eu acho uma coisa errada. Podia colocar só parceiro Magalu, porque a verdade é essa. A responsabilidade era da Magazine Luiza. Você está comprando dentro da plataforma da Magazine. Quem está te vendendo a M-Service, a gente já divulgou o produto dessa empresa, já teve inscrito que comprou e recebeu, então é tranquilo. É seguro eu comprar dessas empresas terceiras? Depende. A gente tenta filtrar e te indicar aquela empresa que a gente tem uma maior confiança. E sempre compre pela plataforma. Nunca faça nada fora da Magazine, porque tem empresa sacana aí que está pedindo para o cara fazer Pix por fora e tal, o cara fica vendo aviso. A gente está observando isso acontecer no mercado. Então, cuidado, hein? Bom, placa de vídeo Safari RX 550 de 2 GB, 128 bits por 689. Bom, analisar o produto. É um valor bom? Não. Porém, mais ou menos. Por quê? Infelizmente, essa placa está em escassez. Está difícil encontrar. Quando a gente encontra, está chegando a ficar até mais caro. Esse 689 é no cartão de crédito. Você comprando pelo app da Magazine pode conseguir o frete de graça. Então, isso ajuda bastante. Essa placa, há pouco tempo atrás, estava R$ 500 a vista a prazo. Ela estava sendo praticada na faixa de R$ 580 a R$ 600 a prazo. Então, 689 com essa nova subida de preço com o frete pode ser uma coisa ok, sim. RX 550, para quem não sabe, é uma placa fraca. Ela é um pouquinho melhor do que seria uma Vega 11. Uma placa aí, aquele gráfico integrado 3,400G ou do 4650G. É superior ao gráfico integrado do AMD, mas não espere grandes coisas. É uma placa para HD, para 720p. A gente não recomenda a Full HD, não. Algumas coisas ela roda Full HD, tem apenas 2GB de VRAM. Placa fraca limitada. A gente indica isso para a pessoa que vai montar um PC bom, preparado para qualquer placa de vídeo que quer realmente uma performance a mais, quer ter ali uma estrutura já pronta, depois fazer o up só na placa de vídeo. É nesse cenário que a gente indica essa placa. Então, saiba que é uma placa bem limitada, tá? Fraca é mais ou menos um super gráfico integrado. Estou deixando tudo isso claro para a pessoa falar assim, olha, ele está empurrando placa para os outros. De sacanagem. Não, não é isso, não. Essa placa, por exemplo, você casa ela com esse cara aqui. E 5, 10 e 400F por R$ 1.195 em 10 vezes sem juros. Está rolando, está rolando o cashback no app da Magalu nesse produto. Você vai ter R$ 190,00 de devolução. Então, o bichão vai sair para você aí na faixa aí de mil e poucos reais. R$ 1.005,00 no cartão e ainda pode em algumas regiões ter frete grátis. Então, realmente está com preço interessante, está quase R$ 1.200,00, porém você vai receber R$ 190,00. Ou seja, você vai pagar na prática R$ 105,00. Esse dinheiro, esse R$ 190,00 pode ser utilizado para comprar por outros produtos dentro da plataforma Magalu. Ou até mesmo para você resgatar esse dinheiro de acordo com as regras da Magalu. É coisa simples, é só baixar o aplicativo, se cadastrar aqui, você vai ficar tudo por dentro, feijão sem bicho. Esse processador, 6 núcleos 12 threads, ele é muito bom. A gente já falou muito bem dele aqui. É um melhor custo-benefício no Brasil, quem quer comprar no Brasil com nota fiscal e garantia, sem dúvida, nos melhores custos-benefícios. Essa empresa, a gente já tem uma experiência com ela, a HT Informática. A gente já tem produtos já vendidos e entregues por ela nessas marketplaces. Então, é seguro sim você comprar dentro da plataforma Magalu produtos vendidos pela HT. Então, se você casar esses dois aqui, fica melhor do que você pegar um 4650G. Eu tenho falado isso direto. E se você somar agora o preço, teoricamente ficaria no preço do 4650G, só que com um pouco mais de performance, porque aqui você tem VRAM dedicada e o gráfico é um pouquinho melhor do que a Vega 7 do 46. Mas considerando os 200 reais aqui, quase 200 reais de cashback, vai sair mais em conta. Você tem essa questão também, vai sair mais barato, porque você ainda vai recuperar dinheiro do 10400G. E futuramente você vai ter a própria RX 550 para revender e fazer uma grana, tá? Bom, um outro produto que a gente divulga, que o pessoal não gosta muito, eu entendo, o pessoal critica. Eu já fui até chamado de golpista por indicar esse produto, de sacana. Eu acho que não tem necessidade da pessoa passar para esse ponto. Eu sou uma pessoa que eu não preciso enganar ninguém. Eu já falei isso aqui várias vezes. Primeiro, eu tenho Deus na minha vida e eu sigo Deus de verdade. Então, não tem, cara, eu não penso em enganar ninguém. A minha religião, a minha forma de enxergar as coisas, o que eu fazer para você, Deus vai me cobrar de volta. Então, eu não penso, eu não ajo dessa forma. Agora, tem produtos e produtos. A gente tenta explicar para a pessoa entender o que ela está comprando, qual o contexto que a gente indica as coisas. Por exemplo, a 1030, uma placa fraca, é uma placa ruim, é um lixo, não necessariamente. É uma placa que eu compraria para mim dependendo da minha necessidade. Por exemplo, hoje, se eu não tivesse PC, quisesse ter um PC, quisesse montar uma máquina ali já preparada para o futuro, eu compraria essa placa? Talvez. O que eu vou falar talvez? Eu avaliaria o cenário. Porque essa 1030, apesar de ser uma placa bem fraca, essa 1030 GDDR5, ela tem o poder ali do 3200G. O mesmo poder do gráfico integrado 3200G. É em estoque. Se você overclock o 3200, ele passa ela. Então, ela é um 3200G em estoque. Porra, então, vale a pena. Não, hein? Como é que eu vou comprar um negócio desse? Ó, 522 reais. Ok? Se você casar ela, por exemplo, com 10400, vai ficar melhor do que o gráfico integrado que tem lá do 4650G. E a questão é preço. 522. Né? Com mais mil reais, considerando o 190 de cashback, vai ficar 1.500, cara. Você tem um 10400 com uma 1.030. 1.500 reais. Hoje, em 4650, está 1.900. Então, assim, quando a gente vai à questão econômica, é diferente. Entendeu? Você tem que avaliar a coisa com muito cuidado. Entendeu? A RX 550 é melhor? Sem dúvidas. Sem dúvidas, a RX 550 é melhor do que a 1.030. Agora, é muito melhor? Não. Não é muito melhor, não. Tá? Se você acha que é muito melhor, você está equivocado. Essa placa aqui, ele é um pouquinho melhor que uma Vega 11. Entendeu? Ela é um pouco melhor que uma Vega 11. Eu ouso dizer em alguns cenários, se você faz um overclock na Vega 11, fica quase elas por elas. Ela ganha mais estabilidade. Essa aqui, porque ela tem VRAM. Mas é mais ou menos, é um pouquinho melhor que uma Vega 11. Essa aqui vai ser equivalente a uma Vega 8. Ou Vega 8 em estoque. Quer dizer, tem diferença? Tem. Mas não é aquela diferença assim, nossa, que diferença. Entendeu? Tipo assim, estou em um outro patamar. Não é bem assim, não. Agora, essa aqui, R$ 6,89 a prazo. Essa aqui está R$ 5,49 a prazo. É R$ 150, quase. R$ 140 a mais. Você está disposto a pagar esse dinheiro? Entendeu? Agora, aí a pessoa tem que avaliar. À vista, fica quase R$ 200. Fica quase R$ 180 a diferença. Então, aí você tem que avaliar, cara. O que vai ser melhor? Você vai me responder. Essa aqui vai te entregar mais performance? Você vai conseguir jogar mais games? Vai, é verdade. Mas você vai ter que gastar um pouquinho a mais. Essa aqui você vai economizar. Vai conseguir jogar o seu Fortnite? Vai. Vai conseguir jogar seu GTA? Vai. Vai conseguir jogar CS Valorant? Vai. Vai conseguir jogar o Free Fire em um emulador? Vai. A diferença dessa aqui é que ela vai entregar um pouco mais de quadros. Ela entrega um FPS aí, 10, 15 FPS a mais, dependendo da circunstância. Entendeu? Mas não espera milagre. Não espera que ela vai rodar, vai rodar. Igual eu testei o Valhalla nela. Não deu. A versão de 4 GB até rodou. A de 2 não. Então, assim, não espera que ela vai ser uma grande diferença da 1080p, que não é bem por aí, não. Entendeu? Essa aqui está mais em conta. Então, você tem essas duas opções. Essas duas opções não é placa boa. É placa para você casar com algum bom processador, para você já ter um PC ali, preparado ali para upgrades futuros e tal. Entendeu? É essa a proposta. Agora, vamos voltar e falar de uma coisa. Vai acontecer uma coisa em breve, que já está, na verdade, acontecendo. RX 550 custava 500 reais. E isso aí, há um mês atrás, um mês e meio atrás. Foi para 600 e agora está 700 reais. Tem loja que eu já vi por mil reais. Essa placa minera é mineração? Não, não é mineração. Essa placa não minera. E por que está subindo? É ganância das empresas? É. Mas, muitos pensam que a ganância, às vezes, é da loja. Ah, essa loja está querendo nos assaltar. Eu sei que tem empresa. Eu sei que loja também faz sacanagem. Eu concordo com vocês que a gente tem que cobrar. Eu já cobrei aqui várias vezes, cara. Entendeu? Eu continuo cobrando. Quando eu converso com esses caras, eu falo com eles. Ó, cara, pelo amor de Deus, cara, abaixa esse preço. Agora, tem um dono de uma loja que eu tenho mais proximidade. O cara falou a real. Falou assim, ó. Eu não estou mais conseguindo comprar alguns produtos na indústria. Você pode acreditar em mim ou não. Você vai comprar na China. O cara compra milhões. A empresa do cara é grande. O cara vai comprar na China. Ele não está conseguindo comprar. Porque como é que é a rotina? Só para você entender. O cara compra essa placa. Ele chega lá e fala assim, olha, eu quero 2.000 RX 550. 2.000. 2.000 placas. 2.000 placas. Aí, o chinesinho vira para ele e fala assim, como é que funcionava? Ele fala assim, eu quero 2.000 placas dessas. Aí, o chinês falava com ele assim, ó, é tanto. Ah, beleza, eu vou fechar. Aí, o chinês falava com ele, ó, em um mês eu fabrico para você. Quer dizer, em um mês, você pode contar, em um mês essa placa está aqui na China fabricada. Aí, passava um mês, a placa estava lá. Aí, o que acontecia? Desse um mês, o cara pagava o frete, ficava umas 2, 3 semanas para chegar no Brasil. Então, demorava de um mês e meio a dois meses estava no Brasil. Hoje, o que está acontecendo? O cara liga para lá, o que é uma RX 550. Aí, o chinesinho fala assim, ó, tem não. Não, mas eu quero que você produza para mim, cara. Não tem como eu produzir. É porque que não tem como produzir? Não, não é esse produto, a gente não está conseguindo fazer. Por quê? O que você acha? Está faltando de tudo. Infelizmente, o que o cara me falou é o seguinte, a informação que ele tem, que até esse plástico aqui da carenagem da placa de vídeo está faltando. Tem a escassez dos produtos. Lá na China, a informação que ele tem. Fora isso, está tudo em falta, está em escassez. Capacitor, VRM, a própria placa que eles soldam ali, os componentes da placa de vídeo, está em escassez, está tudo em escassez. Então, quando isso acontece, o que acontece? Quando você tem menos materiais, eu tenho menos capacitor, eu estou conseguindo, vamos supor, eu comprava, sei lá, 100 mil capacitores, agora eu estou conseguindo comprar 40 mil. Esse tipo de placa, os caras param de fazer, cara. O que os caras param de fazer? É uma placa barata, o cara não quer te vender uma placa barata. Já que ele já está com falta de componentes, ele fala assim, bom, eu estou com menos componentes, então eu vou focar naquela placa mais cara. Então, hoje o interesse da indústria é produzir placas tipo A6700XT, 3060, 3070, eles não querem fazer RX 550. Entendeu? O próprio logista falou comigo, Guilherme, eu comprava X por mês. Eu não estou conseguindo comprar, cara. Tem duas semanas que eu não consigo comprar RX 550. Na China. E aonde eu encontro, às vezes, está com preço muito ruim, eu prefiro nem comprar. O cara falou isso comigo. Ele está mentindo? É a informação que eu tenho. Então, infelizmente, até isso aí, cara, daqui a um tempo a gente vai ver, cara, não vai ter mais saída, eu vou parar de anunciar isso aí, cara. É triste a situação. Então, assim, quem realmente vai montar o PC, presta atenção, quem realmente vai montar o PC, tem necessidade de um PC, o cara vai trabalhar, trabalhar. Porque só para jogar, você pode pegar um console. Eu tenho falado isso aqui direto. Ah, mas eu quero um PC. Então, se você quer, ou se você tem necessidade, ou se você realmente vai montar um PC, a hora e agora? Compra essas placas enquanto está no preço ok, porque daqui a um pouco você não vai ter nem 1.030 é capaz de você ter, cara. Daqui a um mês, dois meses, três meses estourando. Porque o cara está falando comigo que eles não estão conseguindo comprar. Porque não está sendo produzido essas placas na China. Eles não estão querendo produzir. Então, a situação está nesse nível, entendeu? Infelizmente, quando eu cheguei aqui e falei com vocês assim, A notícia que eu tenho, que é Ethereum, vai mudar de processo interno. Então, a lucratividade vai cair. Então, vai dar um arrefecimento na mineração. É isso que a gente espera para o meio do ano. Isso ainda não aconteceu. A gente está te explicando que progressivamente isso vai acontecer no meio do ano, em algum momento no meio do ano. A lucratividade vai cair à metade. Então, muita gente pode deixar de minerar ou pode não compensar para alguns. Isso pode dar uma amenizada. Eu expliquei isso. Eu falei assim, a pandemia é acabando porque a previsão do mundo é começar a voltar do meio do ano agora para o final. Pode dar uma melhorada. Eu te falei possibilidades. Possibilidades. Agora, eu sempre expliquei o seguinte, eu não sou Deus. Então, não tem como eu te garantir assim, ó. Eu te garanto 100% que vai acontecer isso, isso, isso e isso. Não, eu nunca falei isso. Entendeu? Eu sempre expliquei para vocês as possibilidades. Possibilidades. Não certezas, porque eu não sou Deus. Entendeu? Ninguém pode te dar essa certeza. Ah, você dá certeza que realmente vai melhorar em tal dia, em tal mês. Não, isso não existe. Entendeu? Eu sempre deixei e tentei deixar isso claro para vocês de uma forma bem transparente, cara. Eu tento. Às vezes eu não consigo, mas eu tento ser transparente com vocês. Eu expliquei que até o final do ano, juntando essa queda de lucro na mineração com a volta parcialmente da economia global, deve dar uma melhorada. Deve dar uma melhorada. Mas isso depende de vários fatores. Eu falava ainda, o dólar. Então, eu não estou querendo te iludir, te enganar. Eu estou só te explicando o quê. Pelo esse balde de agra fria que eu levei, o cara falou comigo, eu estou mais pessimista hoje. Eu já estou meio com o pé atrás, porque eu não sei o que vai acontecer. Eu acho, por experiência própria, que essas placas vão dar uma escassez agora aí, mês de junho, julho. Lá para agosto, setembro, deve dar uma melhoradinha. Deve encontrar essas placas de novo no mercado. Porque assim que a economia começar a voltar, a coisa tende a caminhar. Então, acredito sim, cara. Lá para outubro, novembro, dezembro, vai dar uma amenizada. Piorar mais do que isso no final do ano, não. Deve dar uma amenizada, mas não espera muita coisa, não. Porque ainda a maré não está boa. E tem muita gente falando em dois anos. No final de 2022 para 2023, o papo é esse. E eu tenho que te passar a verdade. Bom, a gente tem essa placa aqui na Kabum, um abraço, Kabum, tamo junto. Que é a placa da Intel. É uma ASUS EX B460. Tá saindo aqui, a Kabum, abaixou o preço, R$ 499. Parabéns, Kabum, tamo junto, cara. Preçaço, preçaço. Uma placa bem interessante. Tem um PCI Express blindado. Tem suporte até mesmo para o i7. Então, você pode colocar numa placa dessa até o i7-10700 tranquilamente. Uma placa que tem VRM para isso. Apesar de não ter dissipador e ser uma placa de entrada, tem VRM para suportar o i7-10700. Tá vendo? Tá com excelente preço. Então, i3-10100, i5-10400, i5-10600, i7-10700. É para Intel, não MD. Vou deixando claro, porque tem gente confundindo isso aí, tá? A Kabum tá de parabéns, que tá num bom preço, sim. Bom, e ter essa memória RAM aqui da Crucial Balistic de 8 GB, 2,666. E a Kabum tá vendendo por 2,69. Interessante, interessante. Tá, não tá muito ruim, não. Ou seja, 2 memórias tá saindo por 540 no Brasil com nota fiscal e garantia. Essa memória aqui, eu vejo ela com bons olhos, mas eu vejo ela com bons olhos para esse cara aqui, para o 10400. Porque o 10400, você roda ele a 2,666. Ah, eu posso comprar uma memória de 3000 para colocar no 10400? Pode, vai rodar em 2,666. Você pode colocar uma memória de 3600 MHz, ele vai rodar em 2,666. Por quê? Porque o processador, ele é bloqueado para rodar 2,666. Você só consegue rodar acima disso numa placa Z, que é desbloqueada para overclock. Operando em estoque, você não vai conseguir rodar acima de 2,666. Então, em H410, em B460, 2,666. Você pode casar o 10400 com essa placa, que tá um excelente preço na Kabum. 4,99, uma excelente B460 da ASU, uma boa BIOS. Mas essa memória aqui, perfeito. Você compra duas dela, faz o dual e tá legal, hein? Vai sair aqui, ó, 540 com mais 500, vai sair por 1.040. E você aqui já economiza no frete, placa-mãe e memória na Kabum. Duas memórias de 8, 2,666, mais a placa-mãe, né? 1.040. E aqui você pega, vai sair por 1.000 reais com aquele desconto de 190 pelo app. Aquela devolução de dinheiro no aplicativo da Magalu. Então, quer dizer, tudo aqui vai sair na faixa de 2.000 e pouco. Interessante, tá vendo? Bem interessante. Agora, pra AMD, você aconselha a comprar essa memória pra AMD? Não muito. Mas dá pra comprar, porque você consegue colocar ela 3.000, 3.200, você consegue pôr, fazendo um overclock. E em AMD, qualquer placa-mãe, você faz overclock de memória, então é mais tranquilo. Como é uma memória crucial, chip micro, chip bom, dá pra fazer overclock. 3.000 MHz, é certeza dela ficar estável. Agora, vários chips você vai conseguir chegar a 3.200, mas só testando. 3.000 tem quase certeza que chega. Agora, 3.200, alguns chips, vários chips, vai chegar a 3.200. Mas não é todos, porque eu já vi memória dessa não subir a 3.200, tá? Então, cuidado com isso aí, porque overclock varia de chip a chip. A gente tem a 3.000, né? A gente tem a mesma memória, só que 3.000 MHz, CL15, até com uma latência um pouquinho melhor, 289. Está R$20,00 mais caro. Só que essa aqui, apesar de estar R$20,00 mais cara, ela é uma 3.000 nativa CL15. Então, até mesmo você colocar ela 3.400, 3.600, só ela atinge 3.600. Essa aqui, eu te dou quase certeza que é bem possível de você conseguir um 3.600. Não é garantido. Garantido aqui, na boa, 3.400. Agora, essa memória aqui, se você pôr no Intel aqui o 10.400, não vai fazer muito sentido, porque você não vai conseguir fazer mais que 2.666. Você vai colocar ela ali à toa, você vai gastar mais dinheiro para nada. Porque não vai ter mais eficiência, não. Entendeu? Ah, eu vou ter um ganho porque ela é CL15, outra é CL16. Cara, é uma latência. Na prática, não tem ganho, entendeu? Agora, isso aqui é bom para emidero ISEN. Porque o ISEN aqui, você pode colocar ele 3.200, que é a memória nativa de praticamente toda a geração 3.000. Toda a geração 3.000 é 3.200 MHz. E se você pegar um 5.600 depois, por exemplo, eu peguei um 5.600, eu fiz um UP. Aí, você pode colocar ela 3.400, 3.600, ele aguenta. Essa memória é bem provável dela chegar a uns 3.600 MHz. Você vai pagar, você não vai pagar tanto assim mais, entendeu? Você vai ter a pagar um preço ok no Brasil, uma memória que você consegue colocar 3.400, 3.600. Está aí para você. Então, é mais interessante para emiderar. Agora, a gente já tem a memória, que ela é uma 3.600, só que, ó, 350, não está tão ruim porque ela é uma 3.600. Mas, você vê a facada, né? 350, aqui você tem uma memória de 290, 60 reais em cada memória. Em cada memória, 60 reais. Isso é dinheiro. Se você for analisar, 120 reais em duas memórias. Eu compraria essa aqui, fazer um overclock, eu faria isso. 60 reais em cada é muita grana, mas para 3.600 aqui na Pichal, não está ruim, não, cara. Você pode comprar essa Team Group, 3.600, você que tem o 5600X, não está ruim também, não. Se não me engano, ela é CL18. Tem uma latência um pouquinho pior, né? Mas ainda a CL18 ainda está dentro. 19,20 que é foda. A CL18 até aqui está ok, né? E essa aqui, se você colocar ela 3.600, ela vai ficar isso. CL18, CL19, vai ficar mais ou menos aquilo ali mesmo, tá? Agora, SSD na Kabum, Kabum arrebentou, cara. Olha só. SSD da Lexar, SATA, 256 GB, né? É, por 249. Top, hein? Fala sério. Top, top. 249 no 256 GB, não está ruim, não. No AliExpress é mais barato? É, é. O que você recomenda a gente fazer? Bom, aquele negócio, o AliExpress não tem garantia, né? Agora, o Idinto, eu gosto muito dele, eu recomendo você comprar o Idinto. Você vai pagar lá uns 280 no Idinto. Só que o Idinto de 280, ele é 512 GB. Ele é o dobro de espaço. Você vai economizar. Agora, se você quer mais segurança, quer mais confiança, quer nota fiscal, quer garantia, compra na Kabum, está no preço bom. Está ruim não, tá? A gente tem o HD da Toshiba e esse aqui eu fiquei de cara. HD Toshiba de 1 TB. Esse bichão, se você não sabe, ele tem 2 anos de garantia. Tem uma garantia interessante. E o bichão, cara, ele é 7200. Ele é 7200 MHz. Aqui é o de 500 GB até o de 3 TB, 7200. Ele é um 7200 MHz por 249 reais. Pressaço, cara. Pressaço. Isso aqui sim, cara. Eu gostei. Senti firmeza na Kabum, cara. Pressão. Então, está aí para vocês. Gente, eu espero que vocês tenham gostado. Abençoe a vida de vocês. Tamo junto e até a próxima.